As Coisas Vulgares Só as lembranças que doem ou fazem subir Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que trazem Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer Na chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ai meu choro de monstro perdido gritava a cidade Que o fogo do amor sob a chuva há instantes morreram A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva ouviu e calou meu segredo A chuva ouviu e calou meu segredo A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ai meu choro de monstro gelado e cansado Ai meu choro de monstro perdido gritava a cidade Que o fogo do amor sob a chuva há instantes morreram A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva ouviu e calou meu segredo 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 Amém. Amém.